Olá, amigos do canal. É muito bom falar de Florianópolis, porque é uma cidade que eu gosto muito. Fomos já várias vezes e provavelmente iremos ainda muitas vezes. Florianópolis é a capital do estado brasileiro de Santa Catarina, na região sul do país. O município é composto pela ilha principal, a ilha de Santa Catarina, a parte continental e algumas pequenas ilhas que circundam. A economia de Florianópolis é fortemente baseada na tecnologia da informação, no turismo e nos serviços. A cidade tem mais de 100 praias registradas e é um centro de atividade da navegação. A maioria da população vive no continente e em partes do centro e norte da ilha principal. A metade sul é menos habitada. Muitos pescadores comerciais pequenos povoam a ilha. Os barcos de pesca, as rendeiras, o folclore, a culinária, a arquitetura colonial, contribuem para o crescimento do turismo e atraem recursos que compensam a falta de um grande parque industrial. Vilarejos imersos em tradição e história como Santo Antônio da Lisboa e Ribeirão da Ilha ainda resistem aos avanços da modernidade. Originalmente foi denominada Ilha de Santa Catarina, já que Francisco Dias Félio, o fundador do povoado, chegou ao local no dia de Santa Catarina. Ela continuou por muito tempo, sendo assim chamada inclusive ao se tornar Vila com o nome de Nossa Senhora do Desterro, como comprovam as correspondências oficiais e as cartas de navegação da época, onde ainda se mencionava a Ilha de Santa Catarina. Com a independência do Brasil, a Vila elevou-se à cidade, quando decidiu se fortalecer o nome correto, mas agora passando apenas a se chamar Desterro, apesar de ser uma referência à fuga da Sagrada Família para o Egito. Esse nome desagradava certos moradores, uma vez que lembrava Desterrado, ou seja, alguém que está no exílio ou que era preso e mandado para um lugar desabitado. Esta falta de gosto pelo nome fez com que algumas votações acontecessem para uma possível mudança. Uma das sugestões foi a de Ondina, nome de uma deusa da mitologia que protege os mares. Este nome foi descartado até que, com o fim da Revolução Federalista em 1894, em homenagem ao então presidente da República, Floriano Peixoto, o governador do Estado, Ercílio Luz, mudou o nome para Florianópolis. A escolha do nome foi, contudo, uma afronta à própria população desterrense. Dado que Desterro era uma cidade fortemente monarquista e contrária à proclamação da República, Floriano Peixoto não era uma autoridade com popularidade na cidade e enfrentou grande resistência ao governo no Desterro. Como a cidade era um dos principais pontos que se opunham ao presidente, este mandou um exército para a cidade para que fosse derrubada essa resistência. O nome foi dado logo após a Chacina de Anhã Tomirim, ou Tragédia do Desterro, ocorrida na fortaleza militar da ilha de Anhã Tomirim, ao norte da ilha de Santa Catarina, ocasião em que foram fuzilados cerca de 300 pessoas, dentre as quais oficiais do exército, juízes, desembargadores e engenheiros, três dos quais eram franceses. Ainda hoje, há movimentos que pedem uma nova mudança do nome devido à controvérsia. Por volta do ano 1000, os povos indígenas tapuias, que habitavam a região, foram expulsos para o interior do continente devido à chegada dos povos do tronco linguístico tupi, proveniente da Amazônia. No século XVI, quando chegaram os primeiros europeus da região, a mesma era habitada por um desses povos de tronco tupi, os carijó. Os carijós praticavam a agricultura, mas tinham na pesca e coleta de moluscos a atividade básica da sua subsistência. A ilha de Santa Catarina era conhecida como Meienbipe, ou Montanha ao Longo do Mar, pelos carijós. O estreito que a separa do continente era chamada I-Jureremirim, termo que quer dizer Pequena Boca d'Água, e que também se estendia à própria ilha. Os carijós viriam a ser escravizados pelos colonos de origem portuguesa de São Vicente. Já no início do século XVI, embarcações que demandavam da Bacia do Prata aportavam a ilha de Santa Catarina para se abastecer de água e riveres. Entretanto, somente por volta de 1673, é que o bandeirante Francisco Dias Velhos, junto com sua família agregado, deu início à povoação da ilha com a fundação de Nossa Senhora do Desterro, atual Florianópolis, segundo o núcleo de povoamento mais antigo do estado, ainda fazendo parte da vila de Laguna, desempenhando importante papel político na colonização da região. Já no século XIX, em 24 de fevereiro de 1823, Desterro foi elevado à categoria de cidade, tornou-se a capital da província de Santa Catarina, e em 1823, inaugurou um período de prosperidade com o investimento em recursos federais. projetaram-se a melhoria do porto e a construção do edifício público, entre outras obras urbanas. A modernização política e a organização das atividades culturais também se destacaram, marcando inclusive os preparativos para a recuperação do imperador Dom Pedro II, em 1895. Em outubro deste mesmo ano, ancorada a embarcação imperial nos arredores da ilha, Dom Pedro permaneceu em solo catarinense por quase um mês. Nesse período, o imperador dirigiu-se várias vezes à igreja. Hoje, a Catedral Arquidiocesana passou pelas ruas da vila, dentro de Desterro, e na casa do governador concedeu o beijamão. Em 1891, quando o marechal Deodoro da Fonseca, por influência da Revolta Armada, renunciou ao presidente da recém-instituída República, o vice-presidente Floriano Peixoto assumiu o poder, mas não convocou a eleição após isso, contrariando o prescrito na Constituição, promulgada no mesmo ano. Fato que gerou duas revoltas, a segunda Revolta da Armada, originária da Marinha, no Rio de Janeiro, e a Revolução Federalista, patrocinada por fazendeiros gaúchos. As duas insurreições chegaram ao Desterro, com o apoio dos catarinenses, entre os quais esteve o lesbão Pinto de Luz. Entretanto, Floriano Peixoto conteve-se ao aprisionar seus líderes, e com isso restaram no domínio da cidade tão somente simpatizantes do presidente que, em sua homenagem, deram à capital a denominação de Florianópolis, ou seja, Cidade de Floriano. Os revoltosos, por sua vez, vieram a ser fuzilados na fortaleza de Santa Cruz do Antomirim. Por isso, o episódio foi chamado de Chacina de Antomirim. No final do século XIX, em 1898, foi fundado um importante colégio pela Congregação das Irmãs Divinas na Providência, o Colégio Coração de Jesus.